Gris! Meus parabéns Gris! Meus parabéns que agora você perdeu o seu lugar porque TODO MUNDO ODEIA A VELMA! Eu bem sinceramente não assisti esse negócio da VELMA e provavelmente nem vou assistir também Porque da última vez que me avisaram pra não assistir um filme ruim No caso do Pônico na Floresta 6, onde eles falaram que o filme era uma merda E eu assisti e descobri que o filme não é uma merda não É uma BASTA! Entendeu? É uma BASTA! É horrível porque se os caras tiram de contexto uma história que foi feita de um jeito e depois colocam em outro Meu irmão fica uma porcaria mesmo, não adianta, não tem conversa Pônico na Floresta 6, que é uma saga, eu sou macaco, eu nem sei o que é uma saga Pô, é morte, é sangue... Mano, no 6, você sabe como é que os caras matam o cara lá? Eles pegam aquelas mangueronas de bombeiro, aquelas grossas e grandes, colocam na bunda do cara e escapam o cara com aquilo O cara explode de tanta água que junta dentro dele, a bunda do cara explode Como se fosse a coisa mais normal do mundo É só uma das cenas do Pônico na Floresta 6 Porque depois, meu irmão, parece que você tá dentro do xv OPA! Eu assisti um negócio com a minha família inteira Tio, tia, tinha criança na sala também A vergonha que eu passei assistindo esse filme, eu nunca mais vou ver ele na minha vida, cara Com pessoas não, né, porque sozinho... É Eu vou ver porque o povo tá falando mal do bagulho justamente no TikTok e Twitter Nossa, eu tô na crimes reais aqui, velho Porque esse é o lugar onde as pessoas mais detestam pessoas E eu vou entender o motivo de estarem detestando isso De que solta uma beleza hoje Vou só digitar a Velma aqui pra ver o estrago mesmo Pô, qualquer um, meu irmão Vamos falar sobre a série animada da Velma, a Velma do Scooby-Doo Sim, vamos falar sobre ela Eu não assisti e eu tô aqui pra saber porque que a galera não tá gostando Já sabia que tinha muitas críticas, algumas até pelos motivos errados E eu fui assistir, mas gente, é muito ruim A proposta é ótima, é contar a história da Velma Antes da formação do grupo do Scooby-Doo Como ela começou a se envolver com mistérios E tudo isso numa animação adulta Então a gente não assiste um negócio na HBO A gente assiste um negócio em algum site proibidão De músicas gospel Eu imaginei que esse adulto era o que? Ah, uns crimes mais pesados Uma coisa mais sombria Mas não Mas não Realmente Será que é isso mesmo, velho? Olha, se for, não tem problema nenhum Tem muita indústria aí de filme horlográfico Onde os cara destrói a tua infância de uma forma que você nunca iria imaginar Você gosta tanto do personagem, você vai lá ver o personagem no corpo do careca do Brazier É um negócio que te dói no peito, você fica triste, claro, depois de descabelar o palhaço, né? Porque a molecada não aguenta Mas não, adulto significa um bando de personagem raso falando sobre sexo e drogas o tempo todo Ah, mano, eles fizeram isso Personagem raso é quando o personagem é um anão? Sim, existem animações maravilhosas e besterentas que eu também vejo, não tem problema nenhum Mas Velma não consegue ser nem isso É tudo muito óbvio, as piadas não tem graça nenhuma Eles colocam lá um monte de estereótipo, o que também é normal Mas não conseguem desenvolver nada com isso além de uma piadinha falando que o Fred é gay Uhuhu, engraçadão Estão falando que o Fred é? Ô, porque será, né, velho? Não pode parecer lá um cara loirinho, bonitão, alto que o povo já falha Esse cara é, mano Esse cara é mil vezes Criançada da quarta série, moleque E você não pode dar uma de Paulo Muzi com eles Paulo Muzi E aí eu fiquei pensando, pra quê? Ela até tenta fazer uns comentários sobre raça, classe social, sexismo Mas é tudo muito raso Parece que os roteiristas abriram um Twitter Pegaram um monte de frase pronta e colocaram lá Ah, eles queriam atenção do Twitter então, não é mesmo? Vai ter que falar sobre o Big Brother, fi É tipo a Jade Picon falando Pai, você não vai flopar meu namoro com o Ari, sabe? Ah não, não fale esse negócio, não fale se eu lembrar disso aí, não Pelo amor de Deus Ô, tá só esperando ela falar pro pai dela Ô, pai, eu não tô tancando o que você tá falando não, pai Porra O nome do maluco é a Ari ainda por cima Ari Eu não tô nem aí Fora que o Scooby-Doo nem vai aparecer no desenho, mas eu nem vou entrar nesse papo Eles divulgaram que a série bateu recorde de audiência e a maior estreia de série de animação Mas na boa É porque só saíram dois episódios e todo mundo tava curioso pra saber como é, né? Eu não Eu tô tão curioso que eu nem assisti, véi Eu não sabia nem que ia ter Eu não acho que isso se sustenta por muito tempo Eu acho que devia se sustentar sim e trazer o Bulky 2 também O osso É que quando saiu aquela série lá do... Daqueles bichinho cabeçudo pequenininho Soul Park No começo todo mundo começou a falar mal do negócio também Agora o povo tem um amor E olha que o negócio é bem pesado, cara Eu fui assistir um negócio esse tempo atrás no YouTube E já era pesado pra caramba Eu fico imaginando os episódios fora da plataforma O osso é que é um desenho, cara Não, eu vi um episódio do baixinho cabeçudo Onde ele obriga a mãe dele a colocar silicone Pra que um velho rico queira a mãe dele Queira casar com a mãe dele Pra ele ter uma vida boa, um quarto bonito Aí a mãe dele é óbvio, né? Não aceita Aí ele vai lá e coloca nele mesmo A criança de 8 anos de idade fica com uns peitão E o pior é que ele conseguiu esse dinheiro Enganando os amigos dele Falando assim que a mãe dele tava doente E lá precisava fazer a cirurgia, safada Um episódio dos pentelha daora Rick e Morty é uma série adulta, velho Pô, eu vi o bagulho lá, não vi nada de adulto lá não, mano É que quando tu fala esses negócios de série adulta e tal Eu só imagino série daquele negócio lá Agora Rick e Morty a única coisa que eu vi lá É um velho cachaceiro foda do moleque lá E fica indo pra uns mundos muito loucos A mãe do moleque provavelmente trai o pai dele Pô, meu pai, agora que eu fui reparar no nome do cara, mano Que porcaria Eu tiktok uma hora dessas pra bani as pessoas Aí pra vocês verem como é que o Twitter é o lugar do amor, ó Tóxico, tchau, Fred O Fred, com certeza alguém tá falando Pera aí, alguém tá falando mal do Fredinho? Porra, eles não especificam quem é esse tal de Fred Eu nem sei quem que é Será que é esse doidão aqui que pegou o Mosca? Aliás, o Mosca tá pegando todo mundo, cês viram? Eu já peguei o Mosca também uma vez, entendeu? Ele tava voando assim entre mim Eu fui lá, peguei ele assim, ó Ah, seu danadinho Peguei o Mosca e ele me abandonou depois aí, esse danado Porra, é só tweet em inglês, velho Que que esses caras tão arrumando, velho? Tá me achando com cara de gringo Ah, eu tô com medo de mostrar certas coisas aqui Virar um Hulk da vida Ter meu canal excluído Ah, enganar a pessoa Ah, só você, você para com isso Calma, Scooby-Doo, é só um carinho É só um carinho Minhas opinião sobre a Velma A opinião do cara é transformar a música do Scooby-Loo num xingamento muito fera Xingar o coitado do cachorro que não tem nada a ver com o negócio Nem na série o bicho tá Hermano, que merda com os de burralhão em Velma Eles sabem a la da... Eles sabem a la... Eles sabem a la... Eles sabem a la... Oxi Eles sabem a la anatomia? Aleluia, tia Nossa, que difícil, hein Eles sabem la... Aí, lá vamos nós de novo Eles sabem a la na... Nossa senhora Eles sabem a la... Haha, eu não consigo Eles sabem a la... Caramba Eles sabem a la... A anatomia? Meu Deus do céu Como é que esses caras conseguem falar isso, véi? Que eles é espanhol, né? Eu não Caraca, mas criticar um negócio desse é como se você fosse criticar aqueles desenhos De uns personagens que tem quatro dedos na mão Eles pegam as coisas assim, ó Os bichinhos que tem quatro dedos e ninguém fala nada, né? É o normal Vai nascer com quatro dedos aqui no Brasil pra ver se eu não viro notícia Agora a Emberhard aqui tem o braço dessa forma Aí não pode Isso aqui é o músculo ao contrário Não é quando ele vai pra cima É quando ele vai pra baixo É músculo de pessoa que não pratica exercício físico Tipo eu É o físico do Anthony da Copa Ah, mas tava demorando já Tava demorando Na moral os caras passaram do limite nessa série da Velma agora Não, não, já é baixaria demais Não importa se é desenho adulto ou infantil Isso daqui, mano, é nojento e inaceitável Olha isso e fala que não te dá nojo Mano, o cara tá coçando o cu Esse cover de maionese aqui, olha O cara tá falando que coçar a bunda é um negócio nojento Esse cara não tem bunda não, véi O que será que ele come? O Geek aqui capaz não tem nenhuma marquinha na bunda assim Que ele nunca deve ter coçado, né? Eu nunca devo ter passado o dedinho lá no comecinho do rabo do macaco É tipo você peidar na mão e cheirar É difícil confessar que você já fez isso, né? Mas eu sei que você já fez Se não fez antes vai fazer agora Agora eu tenho que apagar o textão Eu nem fiquei com raiva porque eu tava tão focado nesse pano preto Esse pano preto que ela tá falando não é o cabelo da mina aqui? Ai, cheirinho de cancelamento Meu deus isso Vai fazer um tratamento, cara Petição pra cancelar a Velma e fazer uma nova season de Looney Tunes Show Nossa, esse é um desenho de adulto Pô, imagina só A perna longa aqui usando o Dorgas A Piu Piu aqui se prostituindo O Patolino traficando O Frajola sendo o cafetão do Piu Piu Que coisa legal O par do Piu Piu com certeza seria essa patinha louca aqui, ó Caraca, esse vídeo aqui ficou bem lixo É, ficou ruim, ficou ruim mesmo Não gostei desse vídeo, cara Odiei esse vídeo Também detestei ele, cara Nossa senhora